Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu trouxe para vocês aqui a hipomeia esqueleto. Ela tem essa folha aqui bem simples, é uma planta trepadeira, ela se ramifica muito bem, ela subiu aqui nessa haste e se espalhou por todo esse perímetro aqui. Ela tem essa folhinha aqui muito delicada, que está um pouquinho alto, está ruim, mas eu queria que dá para ver legal. Ela é uma planta da América Central, olha só, ela está vindo para cá, está tentando encontrar esse arame aqui e o arame de roupa aqui, eu não vou estar podendo deixar, vou fazer ela voltar aqui de novo. Mas enfim, ela se ramificou por toda a área aqui e ela dá essa florzinha tubular vermelhinha aqui, muito interessante. Ela também tem na cor branca, na cor rosa, é uma planta bem resistente mesmo. Olha só, deixa eu afastar mais um pouquinho para vocês verem aqui como é que ela está. Ela pode ficar tanto a meia sombra quanto a sol pleno. Quando eu achei ela, ela era bem pequenininha assim, deve ter umas duas semanas. Agora eu acho na terceira semana, já quase um mês e ela se ramificou desse tanto aí. Ela desenvolve muito rápido mesmo, é uma plantinha bem interessante para ter em vaso. Não exige muito espaço, é uma planta leve e ela ramifica bem mesmo. E ela está junto com a outra aqui, o fura tacho, que eu até fiz um vídeo aí anterior para vocês, falando sobre essa planta aqui também. Eu coloquei junto com ela. E ela pode também ser cuidada a meia sombra. Eu água um dia sim, um dia não. Eu coloco água aí nela. E ela está se desenvolvendo muito bem. E, pessoal, eu queria agradecer aí por vocês estarem acompanhando o canal, assistindo os vídeos, se quiser deixar alguma pergunta aí. Aí pode estar deixando aí, que eu vou estar respondendo para vocês. Obrigado a todos aí por estar acompanhando e até o próximo vídeo.